Olá, ouvintes e internautas do podcast do Tribunal de Justiça de Alagoas. Eu sou Lucas Malafaia e no programa Beabá da Justiça de hoje, você vai conhecer em detalhes como o trabalho da Polícia Militar tem contribuído com o Poder Judiciário para a efetivação da Lei Maria da Penha. Para falar mais sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber aqui a Major Daniele Assunção, comandante da Patrulha Maria da Penha. Major, muito obrigado pela presença. Vamos conversar um pouquinho sobre esse importante trabalho. Começou em 2018. Que maravilha poder estar aqui, dando essa oportunidade de explicar a todos e todas, principalmente a todas, Lucas, a verdadeira função da Patrulha Maria da Penha. Realmente iniciamos em 2018 e eu garanto que temos feito a diferença na vida das mulheres, mas muito mais das mulheres que sofrem violência doméstica. E hoje nós estamos com as duas viaturas, estamos com o efetivo de 23 homens, dando todo o suporte, fiscalização, visitas diárias a essas mulheres que tanto necessitam desse acompanhamento da Polícia Militar. Então, para nós, Lucas, que fazemos a Polícia Militar do Estado de Alagoas, é com o coração cheio de alegria que fechamos o ano dizendo que todas as nossas assistidas não tiveram um problema sequer. Porque, em pronto atendimento, a polícia, a patrulha chegou para resgatar suas vidas. Então, vamos explicar para as pessoas entenderem melhor. Vocês fiscalizam exatamente as medidas protetivas que são concedidas pelo Poder Judiciário. Hoje vocês têm 233 mulheres atendidas. E aí vocês fazem as visitas? Como é que funciona? Exatamente. O órgão indispensável para que a patrulha sobreviva e exista é o Poder Judiciário. Porque, através dele, nós conseguimos fazer cumprir a fiscalização das mulheres que já tiveram o encorajamento de denunciar, já foram à delegacia, já saíram convictas que o processo ia ter andamento. A delegacia envia ao Juizado de Combate à Violência Doméstica e Familiar na Praça do Sinibu. E, a partir daí, em audiência, o juiz percebe que essa mulher está vulnerável, que permanece ainda fragilizada. E, daí, nos envia automaticamente para que a patrulha passe a fazer parte da vida dessa mulher. Por que eu falo fazer parte? É porque nós nascemos com essa finalidade. E vamos todos os dias, Lucas, visitá-la. E vamos fazer com que ela entenda que a vida, hoje, é um patrimônio que o Estado está ainda mais em observação no que se refere à proteção das nossas mulheres. E isso transmite segurança e também estimula a denúncia, no caso de outras mulheres que estão ainda silenciadas, com medo de denunciar esses casos. A partir do momento que nós chegamos, outras mulheres observam que têm esse trabalho, que é especializado, e começa a nascer automaticamente aquele anseio de também, se for preciso, conversar conosco, pedir orientação, e começa o combate desse ciclo terrível da violência doméstica. Agora, me conta um caso concreto, que vocês chegaram ali, em cima da hora, a mulher estava sendo agredida, ou para ser agredida, e vocês conseguiram interferir, evitando um mal maior, que muitas vezes é o feminicídio. Exatamente. Eu digo direto assim, o meu caso maior são 22 prisões hoje efetuadas. Quer dizer, 22 mulheres nossas, elas conseguiram, através de uma ligação, fazer com que a patrulha imediatamente chegasse e combatesse a possível tentativa de feminicídio. Então, eu não tenho hoje como dizer a você, é esse caso mais específico. Todos são importantes. Todos para nós. Olha, eu falo sempre. São 22 vidas. Exatamente. Eu até me emociono, porque eu digo assim, essa mulher que sofre violência doméstica, muitas vezes a gente só potencializa a que sofreu violência física. Mas tinha uma violência terrível. Uma série de violência, de tipos de violência. Tem uma que é a emocional, a moral, a psicológica, a patrimonial. Eu tenho mulheres que não tinham mais nem identidade, literalmente. Um cartão do seu pagamento ela não tinha. Então, todas as formas de violência que nós, como a Patrulha Maria da Penha, conseguimos banir, para nós é um sucesso, Lucas. E aí está chegando mais longe. Chegando no interior de Alagoas agora. Então, começamos por Delmiro Gouveia, através da querida Guarda Municipal. Capacitamos Arapiraca, onde em janeiro com certeza será, de fato, lançada. E tem mais uns três municípios em tratativa já. Estamos com a Atalaia, a Marechal Deodoro, possivelmente a Palmeira dos Índios. Então, a gente não para. Agora, Major, só para a gente finalizar, a gente está com o tempinho já um pouco estourado, queria que a senhora passasse um recado para as mulheres que, porventura, estão assistindo agora a esse programa, sofrem a violência, mas ainda não criaram a coragem para denunciar. Primeiro, eu vou passar um recado para o homem agressor. Importante também. A Patrulha Maria da Penha, ela não nasce para homens, ela nasce para homens agressores. Se você se enquadra, a patrulha está de prontidão para você. E passar também o recado para as minhas amadas, que ainda sofridas, não tiveram coragem. Acreditem, hoje tem um elemento a mais que está pronto. 24 horas. Nós somos a única patrulha do Brasil, 24 horas em pé para resgatar as mulheres alagoanas. Minha gratidão, gratidão a você por essa possibilidade. Imagina. A todos que nos convocam e a gente deixa tudo para vir. E dizer que em 2020 teremos novos voos, novos passos. Obrigada. Marjor, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado também a você que nos acompanhou. Lembrando que essa e outras entrevistas também estão disponíveis na nossa plataforma de áudio no portal do Tribunal de Justiça de Alagoas. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. O que é 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 o que